Eu vou entrar num assunto que eu já abordei aqui várias vezes, mostramos, levantei esse negócio aí, achei que foi uma maneira ridícula que fizeram. Municípios que no momento, na véspera da eleição ali, governador, pegaram essas ambulâncias, colocaram em praça pública, ambulância do SAMU, duas ambulâncias, por exemplo, eu cito o Realeza, que é um exemplo, Capanema, é um município que eu conheço, a Colombo, São Miguel do Iguaçu, por exemplo, essas ambulâncias foram entregues, e aí o pessoal pedindo voto para algumas pessoas, que eu não preciso citar o nome, e garantindo para o povo que teria um atendimento melhorado na questão da saúde, que seria implantado o SAMU, que em breve já estava atendendo, só que não contavam que para isso precisaria um local, precisaria um médico, um enfermeiro, auxiliar de enfermagem, estrutura, toda para colocar em funcionamento. E aí foram levando, foram levando, colocaram a carroça na frente dos bois, aí de repente vem, que tem que devolver essas ambulâncias, dinheiro jogado fora, no ralo. O que o senhor diz a respeito disso, hein, governador? É, se realmente foram distribuídas durante o período eleitoral, isso é um absurdo, é um escárnio, é um descaso com a saúde pública, querer tirar proveito político de uma situação tão grave quanto é no país, da saúde pública precária, pessoas morrendo, pessoas precisando de atendimento, precisando de uma estrutura como essa, essas ambulâncias equipadas, e que no afogadilho, na pressa, para faturar em votos um benefício como esse, sem ter a estrutura, sem ter os profissionais da área médica, os profissionais de saúde, para prestar o atendimento. Então, se realmente foi essa situação, nesse período de campanha... Paralá recebeu várias ambulâncias, que agora tem a notícia que teriam que ser devolvidas, mas o dinheiro foi gasto, ficaram dois anos paradas ali, enquanto o povo precisava... Espero que seja reaproveitada, né, porque o povo precisa de uma estrutura como essa. Eu acho que é possível, sim. É possível, é possível. Existe também a parceria na operação de SAMUZ com o governo do Estado, com os municípios, e nós, por exemplo, estamos implantando no Estado do Paraná os SAMUZ regionais, e precisamos dessas ambulâncias, obviamente, para poder fazer o serviço e atender todos os municípios que compõem as regiões do Estado do Paraná. É um importante avanço. Quer dizer, a proposta naquele momento era muito bonita. Aí pensaram, como é que vai aparecer? Papel não dá para mostrar, planejamento que vai ser instalado, contratado médico e tal. Tem que mostrar ambulância. A pressa na época da eleição é que foi o erro, né? E um custo muito alto. E o povo acaba pagando um preço muito alto por isso. Agora, se eu tocar num outro assunto importante também, a questão da rodovia dos minérios. Novidades aí ou não? Temos novidades. Temos novidades, é uma importante via de ligação da nossa região metropolitana. Todos reconhecem, em especial, as pessoas que se utilizam dessa rodovia, que já está há alguns anos sobrecarregada. É a sua capacidade esgotada. E nós estamos finalizando um projeto... E muitos acidentes ali também, né? Acidentes, acidentes com vítimas fatais. É quase que diária essa situação. Portanto, somos sensíveis a esta dura realidade. E estamos finalizando um projeto para anunciar muito em breve a duplicação da rodovia dos minérios. Como estamos também finalizando um projeto de duplicação da rodovia ligando Pinhais à Piracuara, a João Leopoldo Jacomel. Agora, tem um outro detalhe também, aproveitar o tempo, já que essas respostas são objetivas. E é interessante, porque é isso que o povo quer, uma resposta clara. A rodovia dos minérios será resolvida a situação. Não tem prazo ainda, né? Não, é o mais rápido possível. Já estamos concluindo o projeto, que era o mais demorado. E espero já, nas próximas semanas, anunciar essa importante obra, que é aguardada por muitos anos. A questão do litoral do estado, do Paraná, que é sempre a mesma coisa, todo ano. O que é isso? É a falta de dedicação dos prefeitos no litoral? Ou o governo precisa investir um pouco mais ali? As duas coisas. Tem prefeitos competentes, tem prefeitos que conseguiram bons resultados nas suas administrações, outros nem tanto. Temos sete municípios que compõem o litoral do estado. Eu até sexta-feira estive na cidade de Guaraqueçaba, que recebeu pouquíssimos investimentos nos últimos anos. Moram lá famílias que merecem a atenção do governo. E fomos lá dar ordem de serviço para a construção de casas populares. Nós anunciamos também o projeto de construção de casas para os pescadores, para os indígenas. Lançamos também o programa, e já está em execução, de cabos subaquáticos ligando Guaraqueçaba, as demais ilhas de Ilha do Mel, do Superagui e Ilha das Peças, para poder levar energia para essas ilhas do nosso litoral. Além de investimentos na área de limpeza, que a prefeita inclusive agradeceu naquele momento. É evidente que precisa da parceria. O município precisa também fazer a sua parte. Garantimos um bom policiamento no litoral, nesse período em que as cidades estão sobrecarregadas, com a presença de milhares de visitantes, de turistas. Mas eu disse também que o litoral no nosso governo merece o respeito, merece atenção os 12 meses do ano, e não só apenas no período do verão. Estamos começando, nesse ano, um projeto de saneamento em algumas cidades, em especial Matinhos, que tem uma situação muito precária de saneamento, de abastecimento de água. E vimos também projeto com o nosso secretário de Infraestrutura e Logística, com alguns deputados, onde nós sobrevoamos, na semana retrasada, as rodovias do litoral, ali a ligação com Pontal do Paraná, as ligações a partir da Alexandra Matinhos, também ligando ao Pontal, e as outras possibilidades também de melhoria do fluxo de veículos nesses municípios que compõem esta região. Em 2014, né, governador? Me responda, o Ratinho Júnior participa do seu governo a partir de quando? Você quer que eu antecipe o anúncio, mas o Ratinho deve concorrer. Poderia ser bom, exclusivo aqui no programa seria bom. É um bom quadro, o Ratinho, um grande deputado, foi o deputado mais votado do Estado do Paraná, teve uma extraordinária votação na última eleição aqui na capital, e tem todas as qualidades, boas qualidades, para contribuir com o governo, sim. Quer dizer, o Estefanes vai para a Casa Civil, também. Se você quer que eu antecipe tudo, eu vou, nessa semana eu devo anunciar a reforma completa, que não é muito grande, mas alguns pontos especificamente, na busca de uma sintonia mais fina, visto que os resultados foram bons, de dois anos de governo, apesar da herança que recebia, necessidade de medidas de austeridade para sanear as finanças, recompor a capacidade de investimentos, saudar muitas dívidas que nós tivemos que honrar, que não estavam sendo pagas, mas os resultados foram bons. Então, aí, a contratação de policiais, o aumento salarial que dei a eles, como dei aos professores, também 35% de aumento, a educação é prioridade absoluta. E contratando professores também? 17 mil professores nós contratamos. E, de cara, resolvemos o problema de 35 mil professores que estavam angustiados por cerca de 8 ou 10 anos, aguardando o reconhecimento do curso que fizeram na Visivale. E nós conseguimos resolver essa situação tranquilizando 35 mil professores. E hoje temos, entre as obras entregues e em execução, 1.800 obras de ampliação, reforma ou construção de escolas no Estado do Paraná. Mais de 200 milhões investidos. Agora, nós falávamos aqui a respeito do Ratinho Júnior, que o senhor já adiantou que vai fazer parte do governo. Em primeira mão aqui, eu fico feliz, né? Obrigado. Tem todas as condições. Agora, deixa eu te perguntar, e para o ano que vem? Com esse apoio do PMDB, que agora também vem para a base do governo, pelo que a gente sente, né? De uma forma para somar, para agregar. Ratinho Júnior também agrega muito para o governo dos caras. Agrega bastante. É um importante quadro, tem uma grande densidade eleitoral, é respeitado e tem muito a contribuir com novas ideias, ideias arejadas, muita disposição para o trabalho. Na questão da mudança de secretários, terão mudanças ainda ou vai continuar? O secretário de segurança mantém, apesar de que ele não aparece muito, né? Eu não tenho conseguido falar com ele, viu? Ele é um quadro mais técnico, não é político, conhece da área com profundidade, é dos quadros do Ministério Público, uma pessoa muito séria, reconhecida no Ministério Público, montou uma grande equipe de trabalho e que tem produzido resultados, nesse curto espaço que está, satisfatórios. E vai melhorar bastante. Olha, é o seguinte, tem uma imagem ao vivo? Gostaria que o senhor ficasse aqui... Tem como colocar aqui? É imagem ao vivo ou não? Essa imagem ao vivo. O que acontece aí, ô Douglas Santucci? O que acontece? Um acidente nesse momento? Onde que é? Olha, Paulo, falamos ao vivo no bairro Centro, a menina João Galberto com a rua Luiz Leão. Então, dentro dessa ambulância do SEAT, uma criança atendida, bem ao lado aqui do passeio público, essa criança se acidentou, acabou caindo aí, recebeu os primeiros socorros pelos socorritas do SEAT, ferimentos aí em braço, em perna e também uma batida na cabeça. Agora, a preocupação, Val, é que com a greve do evangélico, apenas trabalhador em Cajuru, atendendo na capital, essa criança não tem para onde ir neste momento. Estamos sem hospitais disponíveis em Curitiba, sem vagas. Agora, o Corpo de Bombeiros tenta negociar uma vaga no Hospital Municipal de Araucária. Ou seja, essa ambulância teria que sair aqui do centro de Curitiba, ir até Araucária para levar essa criança, já que não tem nenhuma vaga disponível nos hospitais da capital. Complicado isso. Agora, governador, ao vivo aí. Isso aí. Como que o senhor vê isso? E a gente tem mostrado com uma certa frequência esse tipo de coisa, sabe? Problemas na questão de vagas. É o que nós falávamos antes. Hospitais superlotados. E a falência da saúde pública no país. Estamos fazendo a nossa parte com muitas dificuldades. Necessidade de reajuste na tabela de SUS, que não acontece. As Santas Casas de Misericórdia em processo falimentar. E o que eu te dizia do programa HospiSUS. Eu não posso, sozinho, salvar toda a rede de saúde municipal, os demais hospitais filantrópicos. Mas temos dado uma importante ajuda para a manutenção desses serviços e a ampliação do atendimento cada vez com mais qualidade. O evangélico, por exemplo, o Estado tem ajudado. O Estado tem feito a sua parte. Tem convênio também federal, tem convênio com o município de Curitiba. E a nossa parte nós estamos honrando com o Hospital Evangélico. Mas sabe o que deixa a gente chateado? É o seguinte, semana passada falávamos aqui a respeito que a Prefeitura teria enviado a verba para o Evangélico. A Prefeitura garantiu, confirmou, que teria enviado a verba para o Evangélico. Hoje, o Evangélico deu uma declaração dizendo que não recebeu essa verba. E que, por isso, essa criança, neste momento, por exemplo, está dentro de uma ambulância esperando um hospital para ser atendido. Muitas vezes correndo risco de vida. Correndo risco de vida. Inaceitável. Fica lá, um diz que pagou, outro diz que não recebeu. Um diz que pagou, outro diz que não recebeu. E quem paga o preço por isso é o povo. Isso que é difícil, complicado para a gente entender. Agora, pode tirar a imagem daqui? Agora é o seguinte, eu já quero falar só mais um pouquinho sobre a avaliação do governo.